Vem geral, vamos dar uma vibe aí mano Isso aqui não é hobby não, isso aqui é trabalho, vida, conhecimento Precioso pra todo mundo O senhor é meu pastor e nada me faltará Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Hoje é pra equipe de Axé e também de Louraí Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Tá ligado se o Zatinho canta, os males espanta Vai vendo como se é o jogo, eu tô puxando a alavanca Mas tá ligado meu parceiro, olha só que isso aqui é de free Na verdade não puxo a alavanca, porque você mesmo sozinho vai cair Mas eu não vou cair, você puxou a alavanca pra tudo sumir Mas agora você cai dentro da sua bala, puxou a alavanca errada no free Mano, você não sabe que aqui, poeta vai diferir palavras Outra você que é prepotente, não consegue ter uma rima presente aqui Eu tô presente, tá ligado meu parceiro? Você quer exemplo, pega uma maquete Eu não vou pôr vala de jogo na valeta e te mostro valete Por isso que agora que eu volto valente Minha rima é a frente E ela vem pra quebrar os teus dentes É que a sua maquete é com cola, a minha era com chiclete Pra ver se colava e levava pra professora Pra mim pra uma nota decente Mas eu tava matando bem a frente Porque eu merecei um MC Agora saí da escola, tô aqui fazendo um free pra matar você bem aqui Mas tá ligado, você já não me mata Por isso que eu volto com pedra Você fala que você é chiclete Fala demais, o chiclete é azeda Aí tá vendo como agora eu vou fazendo minha rima e o recreio Porque essa criança que tá na minha frente vai ficar com anseio Eu sou chiclete, pois eu tô na mente Chiclete na zeda Ele prega, pois a mente tua cheia de ideias não concreta Porque eu te mato é só direta Sou poeta, entende minha caneta Te fura com régua Não, não, não fura com régua Porque a régua ela mostra medida Coisa que você não consegue fazer e nem encaixar uma rima Por isso que eu vou fazendo minha rima Tá ligado, sou zatim Na verdade a régua tá no meu cabelo Sobe malirnote pra mim Ele que fez o seu corte e cortou tua garganta Porque você sabe que isso é chuchava Se usava quando você fumou da minha planta Mano, eu te mato no meu free Você nunca vai consumir Agora eu te mato Porque você é prepotente Eu mato você Eu vou me fazer homem É foda a batalha com esses caras que não desenvolvem Assim eu fico parado E pra não ter que matar Vou pegar o revólver Porque quando é o beat A sua rima ela nunca se envolve Vou fazendo minha rima Então pode ir pra mano Se é questão de tempo Nós já resolve Pode resolver Mas resolve dentro da palavra Esse papo de resolve É pra quem ninguém tem uma palavra Dentro de batalha Mano, eu não uso minha arma Eu só uso dicionário Ele pode ser a arma A arma mais forte é que eu te derrubei com uma palavra Meu armado Vamos que vamos rapaziada Avaliando todo ataque Resposta Criatividade Se você achou superior Zatinho MC Faz barulho Aê Se você achou superior Poeta MC Faz barulho Aê Deixa eu entender e compreender Vale de umas palmas também rapaziada Pra não ficar vago Zatinho MC Goal Boa aí a TMC Zatinho Primeiro round Vamos lá Vamos nós Deixa eu beber um pouco da Tarot Também Nossa, me deu vontade Vendo vocês beberam É assim que começa Acho que é assim que começa Ixi Boa, não era ruim não Não, é verdade Mano, mas Zatinho Volou Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Que esse é bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Que esse é bicho é de bandido É o bom Um 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 Rima Mas eu começo na rima Com o beat que me satisfaz É um beat pegada Na trilha de racionais Eu raciono a minha água Não divido contigo Minha água é um perigo Veneno Meu amigo Mas aí Você vai cair na rede Você não quer dividir a água Não reclama quando passa sede Aí vai vendo como Olha só Você me ignora Eu te pedi ajuda Mas depois a vida cobra A vida cobra Mas cobra Quem é o mais cobra Não entende É a derrota Na árvore você se enrola Mas eu te quebro Não vai apoder ser o fruto Nunca fui proibido Eu sou o proibido Quer falar de fruto Proibido Mano Que tristeza Se eu fosse Adão A cobra eu arrancava a cabeça Aí tá ligado Olha só É na proeza Vou fazendo meu rap Então é turango A natureza É natural Igual a natureza Não arrancou a cabeça Adão era um covarde Tirou todos Dessa vala Mas agora Ele foi por decido E adoecido Pelo uma palavra De mim Implora Mas sem derrota Mas se não fosse o cara Você nem existiria Tá vendo Fala merda Isso na ironia Então não tem problema Olha só Eu sou raiz Se eu te enterrar pra baixo Nem assim vai ser raiz Vai ser raiz Pode me enterrar Pois eu sou semente Eu vou grotar E vai ter uma espada De ideia decente Cê sabe Amigo Isso não é ser prepotente A prepotência É aquilo que tu carrega na mente Vai ter Porque não veio Olha só Seu inconsequente De vez ser descendente Ela veio descendente Ou talvez é repetir Pra quebrar os teus dentes É olho por olho E não é dente por dente Minha rima radioativa Ela é incandescente Pra quebrar os seus dentes É só a podridão da mente Irmão Cê vai entender Que o verso é capacitado Eu te quebrei Foi mal aí meu aliado Não me quebra Tá ligado Mano no improvisado Cê não me quebra Porque eu sou invertebrado Aí então pode vá Olha só no instrumental Eu tô tipo uma barata Eu sobrevivo a bunda mundial A bunda mundial Mas que que é isso Mano cê tá falando As coisas que cê se complica Agora eu te quebro A plomba é gasofal Porque te engasofou De ideias inconscientes Eu falei bonda Olha só moleque Tu se esconde Você veio sozinho É melhor chamar teu bonde Ei Tá vendo? Olha só Nesse time Não chamar o bonde Pode chamar o bone Clyde Rapaziada Pensa barulho Pensa batalha A primeira da fase 2 Então vamos que vamos Não deixe pra depois Tá esquentando Votação é o seguinte Faz barulho para as imbas do meu mano Ô poeta Faz barulho para as imbas do meu mano Zatim MC Zatim próxima fase Pensa das Zatim MC Obrigado.